Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Hoje, 10 de março de 2023. Aqui nessa saída aqui, meu filho. Rapaziada trabalhando aqui a todo vapor, mas pararam agora. Aparentemente, eles vão fazer uma saída, uma entrada, provavelmente é por aqui. Se for essa aqui, com certeza até dia 25, eles conseguem entregar. Essa aqui, porque aqui está mais fácil. Já vai vindo aqui e virar ali. Agora para cá, realmente, aqui é mais difícil. Aqui não consegue, não. Nem o sonho. Pode esquecer. Mas aqui, provavelmente, eles vão liberar aqui, aparentemente, o acesso por aqui. Vou ficar um pouquinho mais alto aqui. Não vou virar para a esquerda não, por causa do sol. E aqui, meu filho. Bica corrida agora. Está chegando é de carreta, meu filho. Não é nem de caminhão mais. Para andar rápido. Olha só. Top, viu? E aqui, essa parte da esplanada. Prontinho, prontinho. Tudo no concreto. Top demais. E aqui, rapaziada do rolo está aqui, só aguardando. Mota, niveladora, espalhando a bica corrida. Aqui, eu também dizendo, nivelado. Aqui está na altura certa, pelo jeito. Top, viu? Sensacional. Agora, aqui embaixo, na via aqui, da via expressa. Vamos descer aqui. Do lado de lá, estágio do galão, que é o mais imponente do Brasil. A reta de escaladeira chegando ali. Aqui embaixo, eles estão colocando concreto aqui, nessas bases aqui. Vamos descer aqui, um pouquinho. Porque agora é o seguinte, é ir para a frente e ir abaixando. Olha o caminhão aqui embaixo, o caminhão. Caminhão betoneira. Está aqui, olha. E lá embaixo, o caminhão bomba. Estão virando concreto aqui, olha. Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Aí, olha. A rapaziada aí, olha. Bom de serviço. Olha só. Vira o concreto, o carrinho. E tal, que é o trem todo. Top, viu? Esse pessoal aqui da Mela Azevedo. Bom de serviço, eles. Hoje, sexta-feira. E a obra aqui, meu filho, a todo vapor. É a maior obra que está tendo no momento em Minas Gerais. É exatamente essa aqui, olha. A obra aqui da Arena MRV, que é o estádio do Galão da Massa. Olha o caminhão bomba aqui embaixo. Aguardando o caminhão betoneira. Que daqui a pouquinho, já vai colocar um concreto aqui, olha. Ou já colocou, não sei. Olha só. A rapaziada aí, olha. Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho. É bem pertinho mesmo. Olha. Aparentemente, já colocaram concreto. Mangote não está levantado. Olha lá. Aparentemente, está lavando ali o caminhão. Top, viu? O povo aqui, bom de serviço. Aqui não tem conversa fiada. A obra aqui flui e flui fácil. Então tem que dar os parabéns para o povo aqui. Olha o somzão. Olha o somzão ali, olha. Olha. E olha o rapaz. Olha ali, não. O que mora aqui no prédio, aqui, olha. Estou achando que é ele mesmo, olha lá. Na saveira branca. Vamos ver se vai passar aqui. E é ele mesmo. Saveira rebaixado com o somzão. Vai passar exatamente onde eu estou aqui, olha. Vamos ver. Olha a escavadeira hidráulica, rapaziada. Aparentemente. Pararam com os trabalhos já. E aqui na frete. Retro escavadeira. Pegando uma terra aqui, olha. Top, viu? Agora aqui é o seguinte. Vamos descer aqui. Vamos dar uma olhadinha para baixo aqui. Daqui a pouco já vem colocando concreto aqui. Deixa eu ver aqui se já colocou. Aqui, olha. Vou jogar lá. Vou jogar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Aqui fizeram ondaima aqui, olha. Top, viu? O povo aqui, meu filho. Aqui não tem conversa, não. Aqui na Arena MRV. Obra aqui, trabalho aqui. Ah, meu filho. Aqui o serviço flui fácil. O povo é bão de serviço. Aqui o povo é competente. Bão de serviço. Não tem conversa fiada e ficar enrolando, não. Aqui não tem enrolação, meu filho. Aqui a obra vai e vai bonito. Aqui. Estava colocando concreto aqui hoje de manhã. Está vendo como está escuro aqui? Do lado desse caminhão aqui, bem na frente desse caminhão. Eles estavam colocando um concreto exatamente aqui. Olha o rapazinho napulindo. O que eu falo é polir. Olha lá. Já gala lá, já gala bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Ali, olha. Passou o concreto aqui. Ele já vem acertando aqui. Sensacional. Top, viu? Rapaziada, boa de serviço. Tem que dar os parabéns para eles aí. Tem que dar os parabéns para eles mesmos. Não tem o que fazer, meu filho. Tem que bater palma. Vou descer, descer aqui embaixo, aqui na... Ah, onde está esse caminhão parado aqui. Porque eles estão fazendo, colocando umas pedras aqui, os rachão aqui e tal, que entrei em todo. E vou finalizar meu vídeo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha e desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho? Ah, eu. Volta para cá, volta para cá, milhão. A carreta ali, é prontinha ali, lotada de rachão até no talo. Um abraço a todos.